Não te peço para voltar a dizer de novo o que eras Não te peço mais quimeras, pois não quero mais mentiras Peço sim para deixares de me dar desassossego Devolvendo-me o sossego que dia a dia me tiras Deixa-me, deixa-me só por favor Mesmo que eu queira não posso fingir para ti um carinho Deixa-me, para ti não tenho amor O passado que foi nosso, deixei-o pelo caminho Não merecia ser bem o teu desprezo cruel Amor que se transforma em fé Nunca mais ganha doçura Como eu não há ninguém Que não se canse por fim Trocar o bom pelo ruim E a bondade pela tortura Deixa-me, deixa-me só por favor Mesmo que eu queira não posso Eu queira não posso fingir para ti um carinho Deixa-me, para ti não tenho amor O passado que foi nosso, perdeu-se pelo caminho O passado que foi nosso, perdeu-se pelo caminho Deixa-me, para ti não tenho amor O passado que foi nosso, perdeu-se pelo caminho